Olá pessoal, começamos mais uma edição do Rio Grande Rural. Um programa feito com muito carinho para você que gosta da gente do campo e já faz parte da nossa grande família. Você vai ver reportagens em diferentes regiões do Rio Grande do Sul, além da agenda de eventos, cotação dos produtos agropecuários e aquela receita já tradicional que a gente sempre traz especialmente para você. Nessa edição você vai ver os seguintes assuntos. Em Serro Grande do Sul você vai ver como as práticas de conservação de solo estão preservando o maior patrimônio do produtor. No quadro Emater Responde, como cultivar berinjela. Na Janela Rural, uma fruta que se destaca pelo alto teor de vitamina C, um alimento nativo da Amazônia e ainda pouco valorizado no Brasil. Na série Turismo Rural, um paraíso escondido no litoral norte do Rio Grande do Sul. E uma receita de rosca de aipim cozido. Você é nosso convidado para assistir o Rio Grande Rural. Produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Nas últimas semanas, a chuva castigou o Rio Grande do Sul, causando danos em todo o estado. No meio rural, o excesso de chuva danifica as lavouras, trazendo prejuízos à produção. Em Serro Grande do Sul, um trabalho de conservação desenvolvido pela Emater está preservando o maior patrimônio do produtor, o solo. Para chegar até o município de Serro Grande do Sul, é preciso encarar essa estrada. E depois de semanas seguidas de muita chuva, o desafio é ainda maior. Cerca de 30 quilômetros de estrada de chão separam o município da BR-116. Localizado a pouco mais de 100 quilômetros da capital Porto Alegre e 30 quilômetros ao norte de Camacuã, Serro Grande do Sul possui 12 mil habitantes, com agricultura baseada principalmente no cultivo de fumo e lenha. A erosão em Serro Grande do Sul é porque o nosso solo é muito, muito arenoso. Não é aquela abatinga, como você está vendo aqui, bastante arenoso. E isso ocorre, em consequência, a erosão. Por isso nós estamos trabalhando em conjunto com a Emater, a Secretaria da Agricultura, trabalhando em cima de conservação do solo, que é a matéria que você fez antes com o nosso técnico da Emater. Nossos solos também são bastante montanhosos, o que ocorre é a erosão que vai cair lá no nosso arroio velhaco por faltas de curva de nível. Por isso a gente está com esse trabalho de conscientização com os agricultores. Nós já temos muitas áreas de arroz que já foram inundadas, que hoje não dá mais para plantar, por causa que essa areia vai parar lá na costa do arroio velhaco e, consequentemente, lá não podemos mais plantar. O arroio velhaco é o arroio que atravessa o município de norte a sul. E nós acreditamos que hoje já perdemos em torno de 15, 20 mil hectares de terra de arroz que não podemos mais cultivar só por causa das enchentes, por causa do assoreamento. Com o problema da erosão, a Emater implantou práticas de conservação de solo em 25 propriedades no município. A gente percebeu essa necessidade de conservação devido à estrutura de solo que tem aqui. Então, há pouco mais de um ano, a gente começou um trabalho que iniciou dentro das associações. São associações movidas pelos agricultores, pelas comunidades. A gente fez um trabalho em todas as propriedades de todos os agricultores que estão inseridos dentro dessa associação. Então, aqui a gente está vendo um processo erosivo, onde acontece devido à estrutura de solo que a gente tem aqui. É um solo proveniente do granito. A gente se chama um neosolo, que é um solo novo, natural aqui da nossa região. Então, ele é um solo muito leve. Ele é um solo muito fácil de ser levado pelas fortes chuvas que acontecem. Essas chuvas que a gente tem enfrentado aí. Então, a gente tem tentado amenizar esse problema, incentivando o agricultor a fazer esse trabalho de conservação. Que prevém aí com as curvas de nível, plantio de aveia, uma gramina de inverno, onde vai amenizar esse problema. A gente pode ver aqui alguma situação, que é onde a gente fez a curva de nível. Eu estou aqui dentro da curva, mas justamente para ilustrar. Então, a gente vem aqui com o aparelho, faz a medição. O produtor depois vem com a máquina, faz a curva de acordo com o nivelamento do terreno. Essa água vai vir com força de cima, vai chegar aqui na curva e já vai absorver a velocidade dela. E com isso vai amenizar, ou até, nesse caso aqui, resolver o problema de erosão. Aqui a gente tem essa situação de como era antes e como causava mais erosão no solo, né? E aqui em seguida a gente tem esse caso já mostrando o trabalho que vocês estão realizando aqui, que já está dando resultados em função dessas chuvas aí que tiveram agora nesse mês, né? Exatamente. A gente passou duas semanas aí com bastante chuva, né? Então, a gente percebe que se não houvesse esse trabalho aqui, a situação estaria muito pior, né? Todo esse trabalho que a Emater vem fazendo aí é justamente para que não haja aí a perca desse solo, porque aqui está toda a matéria orgânica, toda a parte rica do solo, né? O agricultor acaba perdendo com essas chuvas, né? Aqui se dispersa a matéria orgânica, se dispersam os minerais, né? E a gente tenta amenizar esse problema usando essas práticas de conservação. Esse trabalho que está sendo feito no conjunto de Matéria, Secretaria da Agricultura e Ambiente, isso é de uma importância muito grande, porque as nossas propriedades aqui são propriedades de pequeno tamanho, muito pequenas, e nós praticamente a nossa cultura aqui é fumo, né? Então, isso aí hoje a gente se conscientizou, hoje não, já há um bom tempo, que se trabalhava, se mexia muito com a terra, e essa terra, o que acontecia? Quando chovia, ia parar no leito dos arroios. Essa terra acabou assoreando nossos arroios, então hoje nós temos problemas seríssimos aí de áreas que eram cultivadas com arroz, que não tem como se cultivar mais, quer dizer, ela assoreou, está praticamente assim uma área perdida, então esse trabalho que a gente está fazendo, a intenção é que nós fizemos um trabalho de recuperação do solo aqui na parte alta e recuperamos aquela parte que pode ser aproveitada com o plantio de arroz, da maneira que vamos conservar melhor a nossa terra, porque nós estamos de passagem, a terra vai ficar aqui, vai ficar para os nossos filhos, nossos netos, continua, então eu acredito que esse trabalho que está sendo feito aí vai dar resultado. Na localidade Raia do IP, o produtor Silvio Raffaele implantou as curvas de nível há pouco mais de um mês. Está rendendo bons resultados e evitou a sequência dos valos, né? Aqui, por exemplo, era um caso, né? Que tinha esse valo. Típico. Aí quebrou a velocidade da água e melhorou. E aqui nessa propriedade é um trabalho recente que vocês estão realizando, né? Mas já dá para ver na prática aí alguns resultados positivos, né? Com essa implantação aqui dessas curvas. Exatamente. Esse aqui é um trabalho recente, né? A gente tem muito ainda a melhorar nessa propriedade, mas a gente já consegue perceber a melhora dela. Não adianta o produtor, às vezes, só achar que vai fazer uma curva de nível e vai resolver o problema. A conservação de solo é uma junção de várias práticas, né? E quanto mais a gente fazer, né? Quanto mais atenção der essas práticas, mais eficiente vai ser o resultado. O produtor aqui fez um plantio de aveia, né? Não deixando o solo descoberto e que isso vai ajudar bastante também nessa quebra do volume d'água, né? Essa cobertura verde vai beneficiar o solo de forma com que ela vai ser incorporada no solo e vai também recuperar um pouco da matéria orgânica, né? Claro que não é a única prática que vai solucionar a questão da matéria orgânica, mas ela vem a solucionar vários problemas, né? Primeiro, não deixando o solo exposto, vulnerável à erosão. E, posteriormente, incorporando essa matéria verde ao solo, vai enriquecer, com certeza, vai enriquecer mais com matéria orgânica e com minerais que depois vão ser aproveitados pelas culturas seguintes, né? No caso aqui, o cultivo do tabaco, né? Que é a cultura predominante do município. Esse é um exemplo de erosão que acontecia antes do trabalho de conservação de solo. Agora, com as curvas de nível implantadas na propriedade há pouco mais de um mês, as águas vão ter um novo percurso. O objetivo dessa curva é retirar o excesso de água, né? Que vem com as chuvas, né? Essa curva tem um pouco de declive, né? Mas também com a finalidade de reter essa água, né? Tem que haver um meio termo, digamos assim, né? Para retirar o excesso dessa água, para que não haja o rompimento das curvas implantadas, mas também com o objetivo de reter essa água no solo, né? Fazer com que essa água infiltre da melhor maneira possível no solo. Ela inicia aqui, dá para se notar onde ela inicia, né? Aqui ela vai rasgando o solo, como a gente se diz, né? E com a curva de nível, então, ela vai segurar esse volume da água, né? Vai escoar o excesso e vai fazer com que o solo aproveite as águas da chuva, sem danificar o solo. O saco de 50 quilos de arroz em casca foi comercializado esta semana a R$ 39,15. com pequena queda de 0,05%. Já a saca de 60 quilos de feijão foi vendida a R$ 143,60, com redução de 2,09%. O milho, saca de 60 quilos de soja foi comercializada a R$ 60,57, com elevação de 0,63%. O sorgo granífero, saca de 60 quilos foi vendida a R$ 21,13, sem variação. E a saca de 60 quilos de trigo foi comercializada esta semana a R$ 30,81, com elevação de 0,79%. Depois do intervalo, no quadro Emater responde, como cultivar a berinjela. E na janela rural, uma fruta nativa da Amazônia e ainda pouco conhecida no Brasil. Nós já voltamos!